Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos preferidos de vocês, que é quando vocês trabalham duro para pagar o dinheiro de impostos para financiar as prerrogativas legais e constitucionais dos nossos excelentíssimos procuradores, promotores, juízes, desembargadores e ministros do Poder Judiciário. Eu sei que vocês adoram esse tipo de notícia, que é aquela notícia que dá alegria de viver, que dá orgulho, vontade de bater no peito, até você adiantar o seu pagamento do seu imposto de renda, porque é um negócio realmente feliz, é uma coisa que nos alegra sempre. É uma matéria do Vinícius Sassini, da Folha de São Paulo, que mostra que dentro do meio, em meio, no epicentro da pandemia, nós tivemos aí um avanço de benefícios a procuradores e juízes de meio bilhão de reais, de 543 milhões de reais no meio da pandemia, né? Foram licenças, prêmio, gratificações por acúmulo de ofícios ou pagamentos retroativos com recorrentes valores individuais superiores a 200 mil reais, 200 mil reais, sendo que o valor global representa um aumento de 48% ante uma inflação anual de 4,52% em relação aos mesmos benefícios de 2019, quando totalizaram 367 milhões de reais, né? O pessoal ali, trabalhando em home office, ganhou ali um aumento dos seus benefícios de 50%. Você também, com certeza, durante a pandemia, viu seus negócios bombando e aumentando a sua renda em 50%, assim como nossos queridos procuradores e promotores e juízes, e por isso está muito feliz em pagar esses benefícios para eles, né? E aí você deve perguntar, pô, o que você pega tanto no pé ali de juiz, de promotor, não sei o quê, não sei o que lá? Bom, primeiro porque são as duas classes que mais concentram privilégios e super salários, né? Basta ver a nossa lei orçamentária anual e basta ver também que praticamente 100% dos super salários, que são aqueles salários que passam do teto constitucional de 39 mil reais, o salário do Ministro do Supremo Tribunal Federal, está concentrado no poder judiciário e também no Ministério Público, né? Não está nem no Legislativo, nem nenhuma carreira do Executivo, mas no Ministério Público e no Judiciário. Ah, mas significa que você é conta, que você ataca? Não, imagina. Eu sempre defendo todas as prerrogativas de investigação, de fiscalização, de independência da magistratura do Ministério Público. Uma coisa é defender prerrogativa constitucional, uma coisa é defender o papel dessas instituições, inclusive e principalmente na fiscalização da classe política, que muitas vezes tenta se blindar e todas essas vezes eu estive ao lado do Ministério Público e do Judiciário para fazer esse tipo de combate. Agora, outra coisa completamente distinta é no meio de uma pandemia, você ter super salários num país em que 80% da população está aí vivendo, com 15 reais por mês, né? Está aí vivendo com menos de 3 salários mínimos por mês e financiando, né? E fazendo essa transferência de renda, esse saque do mais pobre para o mais rico, elite no funcionalismo público, na qual se incluir todos os juízes e todos os promotores, recebendo aí contra-cheque de 200 mil reais, né? Com benefícios retroativos, licença-prêmio, não sei o que, não sei o que lá. Mas antes de continuar este vídeo, aproveitando que a gente está falando de procurador, de promotor, de Ministério Público, de Judiciário, você vai apresentar aquela denúncia em cima aí do botão de se inscrever no canal, né? Para dar aquela famosa força. E também ali na hora de receber o sininho das notificações, você vai acatar, você vai acolher, você vai decretar a admissibilidade, admissível a denúncia que você acabou de apresentar contra o botão de inscrição, dessa vez no sininho, agora no papel de juiz, de magistrado, você vai receber essa denúncia, e portanto o botão de sininho vai se tornar réu e responder dentro do devido processo legal a partir de então. Muito bem, o levantamento aí então, né, do Sassin, aí desse repórter da Folha, levou em conta quatro braços do Ministério Público, né? Do Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. E as Justiças Federal, do Trabalho e Militar, né? E aí essas informações foram concedidas pelos próprios órgãos oficiais, pela própria Procuradoria Geral da República, pelo Conselho de Justiça Federal, pelos TRFs, né, os Tribunais Regionais Federais, tudo dado aí também ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, né? Então você... O salário, né, de um base ali de um procurador, de um juiz federal, inclui aí um salário básico aí de 33 mil reais, mais os acréscimos de auxílio alimentação, auxílio saúde, abono de permanência, pago a servidores, né, que não se aposentam e continuam em atividade, né? Então o sujeito bateu a idade ali pra se aposentar, não se aposentou e ele tá recebendo mais por isso, né? E aí o que a gente tem é um aumento, né, nesses recebimentos em 4... 49, né, ou 48, cadê aqui pra eu ter certeza? 48% em relação aos gastos de 2019 em plena crise, né, em pleno momento em que você tem aí o ministro Paulo Guedes dizendo que não tem dinheiro pra fazer medida provisória pra compensar a folha de pagamento de pequenas e médias empresas, em que só tem o dinheiro pra pagar o auxílio emergencial de 200 reais, mas você tem o dinheiro de pagar 500 e... mais de 500 milhões de reais de licenças aqui. E tá discriminado também os valores de cada um, vou pedir pra que eu lhe edito, inclusive coloque na tela, que é pra que as pessoas vejam com muita clareza, né? Ministério Público Federal, licença-prêmio, 80 milhões de reais de licença-prêmio, que é o sujeito que trabalha há 5 anos, vai lá, e aí, recebi um prêmio. Parcela de equivalência, 14,2 milhões, gratificação por acúmulo de ofício, 27,6 milhões. Então, o sujeito é juiz ou promotor substituto em duas varas ao mesmo tempo, ou ele é promotor e promotor eleitoral ao mesmo tempo, vai lá e vai receber um acréscimo bem gostoso com o seu dinheiro. Ministério Público Trabalho, licença-prêmio, 47 milhões, parcela de equivalência, 11,7 milhões, gratificação por acúmulo de ofício, 17,8 milhões. Licença-prêmio do Ministério Público Militar, 6,7 milhões, parcela de equivalência, 3,5 milhões, gratificação por acúmulo de ofício, 1,5 milhões. Licença-prêmio do Ministério Público do Distrito Federal, 15,4, parcela de equivalência, 11,1, gratificação por acúmulo de ofício, 10,2, e por aí vai, e das várias justiças por aí. E, justamente, em razão disso, você sabe que eu tenho lutado há praticamente um ano para conseguir as assinaturas, e a gente ainda está paralisado naquele número, faltando 20, 25 assinaturas para a emenda antiprivilégio, que acaba com todos esses penduricalhos. O seguinte, o sujeito bateu os 39 mil, que, para mim, já deveria ser cortado, mas isso é uma discussão para a gente fazer em outro âmbito. Mas, de início já, o sujeito está ganhando 39, não ganha mais nada, mais nenhum centavo, nem indenização, nem prima, nada, acabou. Ter 39 é a capacidade máxima estourada já do Estado brasileiro tirar dinheiro do mais pobre para apagar o seu salário. Você já está ganhando demais, deveria ter corte, inclusive, mas, enfim, corte aí, a gente vai já entrar numa briga muito maior e muito mais difícil, e no Parlamento estamos tentando fazer o possível, que é acabar com o a mais, com o extra, para daí a gente partir uma luta de corte mesmo, que, para mim, é bandeira fundamental em todos os três poderes, de membros dos três poderes, principalmente quem recebe o super salário. E, infelizmente, o que a gente tem é um boicote por parte do governo federal, de deputados bolsonaristas, que não assinam, simplesmente pelo mérito da matéria, eles têm discordância? Não, muitos deles até no íntimo ali no bastidor, dizem que concordam, que gostariam de assinar e tal, mas que você tem uma ordem direta do Palácio do Planalto para que não se assine e não se avance em nenhum tipo de proposta minha. Então, por essa muito republicana mensagem do governo federal, que, independentemente do mérito da proposta, o que realmente interessa é de quem ela veio, você continuará pagando esta conta. E lembrando, claro, que o Bolsonaro está muito preocupado, os deputados bolsonaristas estão muito preocupados com a economia, a ponto de achar que é mais importante você continuar tirando o dinheiro do mais pobre para pagar para o mais rico, privilégio de Ministério Público e de Judiciário, do que ficar promovendo briguinha ali, merreca, de mesquinharia, de briga política, porque o sujeito que está apresentando o fim disso é crítico ao presidente da República, né? Pois é, prioridades, né? Mas é importante manter a imagem do nosso sâncto presidente do que efetivamente se preocupar com a economia e garantir programa de manutenção de emprego e de renda com dinheiros aí de penduricários que você teve esse aumento. Lembrando que esses 500 e poucos milhões não é o total, né? Nós estamos falando aí de todos os super sarados e penduricários, de mais de 15 bilhões de reais que poderiam, aliás, coincidentemente, o mesmo custo que o Paulo Guedes diz que seria para um programa, uma medida provisória de complementação de folha de pagamento, mas que infelizmente o governo federal não tem recursos porque está mais preocupado em retaliar aqueles que discordam do que em encontrar fontes de recursos para promover política pública. Beleza? Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma